Meu nome é António Carvalho, tenho 36 anos e esta da profissão foi um gosto que eu desde pequenino criei, mas nunca tive colmeias, só há cerca de 2012, em conversa com um colega, é que comecei a ter a primeira colmeia. O meu avô já tinha cortiços também, mas o meu pai nunca teve. Tem a ver com a localização, se é uma zona que não é muito ventanosa, a exposição solar também é importante para elas, convém ser um local encelerado, que lhe dê o sol praticamente de manhã à noite, também por causa das umidades. E entre a colmeia e o cortiço, qual é a diferença? O senhor já saiu, não trabalhou com o cortiço, mas sabe-se se existem diferenças entre um e o outro? Uma das diferenças é a gente poder trabalhar com o mel melhor, porque com o cortiço não podemos extrair o mel com a centrífuga, tem que ser manual e é um processo que não é tão rentável, porque o cortiço apenas tem alguns 5 kg e uma colmeia pode produzir até 12, 20, 30, já tive colmeias de 30 kg, há colmeias de 50 kg, mas ainda não foi o meu caso. Nós agora estamos aqui a ver este apiário e reparo que tem várias caixinhas, não é? Com várias cores, qual o motivo e o porquê de tantas divisões? As várias secções é as meias alças, é onde se produz o mel, cada caixinha equivale a uma média de, elas produzem em média 10, 12 kg. Quando a colmeia é mais produtora tem que-se pôr outra caixinha, tem que-se aumentar. Então a de baixo é onde está... A que vemos em baixo é o ninho, que só serve para ela fazer a criação, a parte de cima que é mais pequena é onde fazem o mel. Pronto, e o seu mel é algo especial, porque é um mel biológico, certo? Tem a ver com os tratamentos em si na colmeia. Na alimentação eu alimento só com mel, os tratamentos é a base de evaporação, que são produtos à base de timolo. Na parte do convencional, pronto, já a alimentação no inverno, em vez de colocarem como é o mel, já compram produtos artificiais, já não são naturais, e os tratamentos já é a base de químicos, não são produtos naturais. Portanto, aqui é tudo... Aqui é tudo a antiga, como o tempo dos cortiços. Neste momento eu extraio o mel e o pólen. Também podia extrair o propólis e também a pitocina das abelhas também, mas não o faço. E como é que se extrai, por exemplo, o pólen e os outros derivados que acabou de falar? O pólen podia ter trazido uma caixinha, tem uma galazinha que a gente coloca na entrada da colmeia, que tem uma rede onde só passa a abelha. Ela quando vem com os seus alfóres, que chamam-lhe os alfóres, quando vem com os seus alfóres cargados de pólen, ela ao passar nessa rede, só passa a ela. Os alfóres, como estão cheios com aquelas bolinhas de pólen, já não conseguem passar, então caem para uma gaveta para recolher o tal pólen. E a propólis o que é? O propólis é a resina, também poderemos ver aqui, ainda bem que está aqui este cortiço, é esta resina que elas utilizam para isolar as colmeias ou os cortiços dos frios. Ou seja, é um isolamento interno, então. É um isolamento interno, exatamente. Mas, por exemplo, nos cortiços, eles, portanto, os apicultores normalmente punham o bosta de animal ou barro, vocês colocam alguma coisa por fora? Não, não, somente elas que fazem... Somente elas, normalmente a madeira é justa, fica apenas uma frestazinha, mas elas depois, se ficar uma fresta, uma fincha maior, elas acabam por tapar com o propólis. O que é que acha que as pessoas têm aderência a comprar o mel atualmente? Qual é a sua opinião geral? As pessoas, muita gente já começa a comprar os produtos biológicos, já estão um bocadinho fartos e saturados de tantos químicos, tantos pesticidas. A minha produção ainda é pequena, colho apenas uma tonelada, ainda é uma pequena percentagem, mas no futuro queremos atingir mais produções. Temos o fator tempo, que não nos ajuda muito. Ultimamente o clima tem-nos trazido algumas dificuldades, os invernos ultimamente têm vindo secos, não tem havido muito mato para elas poderem recolher o néctar. Na altura da primavera, depois que há algumas flores, que elas podem recolher o mel, depois veio o tempo frio, elas acabam por passar essa época e não recolhem aquilo. É o caso deste ano, que foi uma produção péssima, recolhi apenas... Portanto, em 2020 também foi um ano... Foi, além da pandemia também tivemos o clima que não ajudou também na produção. A questão do clima, existem outros perigos para as colmeias, portanto, além dos animais, portanto, estamos a ouvir várias notícias, portanto, de uma invasora, portanto, que é a vespa, têm tido problemas com isso, têm... Como é que tem enfrentado esses problemas, se os têm? Neste momento estamos a ser atingidos pela vespa asiática. Já tínhamos cá a vespa cabro e neste momento também estou a ter agora o princípio do ataque da vespa asiática também. O senhor pertence a uma associação, provavelmente, e eles dão-lhe algumas regras de prevenção, tendo em conta essa evasão da abelha asiática? Sim, sim, sim. Eu sou sócio de uma associação em Mirandela, que é a Associação dos Apicultores do Nordeste Transmontano, e eles, pronto, já nos deram uma mechazinha e as armadilhas para a gente colocar no apiário. Muito bem. E caso não façam isso, o que é que a vespa asiática faz à comeia e às abelhas? O que vai acontecer é que ela vai dizimar as abelhas. Vai matá-las todas? Vai matá-las todas. Muito bem. Muito obrigado, Sr. António, pelo seu depoimento. Obrigado a eu. Obrigado. Obrigado a eu.